Alexandre, XR300, estou aqui na Honda Dream de uma viagem, e vamos procurar aqui o lançamento aqui em Pernambuco, do Scooter Elite, 125 cilindrados. E aí está ele, aqui temos o branco, o azul, show de bola, meu pai. Branca do Peri e camarada do Peri. Branca 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 do Peri aqui o combustível, porta treco. 20 litros de um porta treco ou 10 quilos. Até 10 quilos. Até 10quilos, aí cabe um capacete fechado para amanhecer, né? E o capacete adoro. Com a miseira que beleza. Essa é a praia São todos os modelos? Todas as elas levam A iluminação dela Aí o LED é no farol e na luz de posição Mas é só o LED, né? Não, não Só o farol e luz de posição O farol e luz de posição, o resto é a noite Aqui também é um LED bem legal Pneu 12x10 Vixo na dianteira, 190mm Com home brake Esses porta-quecos aqui Cada um deles Esse aqui Carrega 1,5kg Esse aqui 1,5kg também E esse ganchinho Também leva 1,5kg 4,5kg Tem outro Escafamento Tem esse design aqui que imita fibra de carbono E a ponteira E a ponteira é acromada Para facilitar Para calibrar o pneu A válvula em L para ajudar a calibrar O painel O painel Totalmente digital Velocímetro Relógio Marcadeira de combustível E o hidrômetro total E aqui ainda tem uma barra de velocidade também, né? Tem uma barra de velocidade Chega Não é É uma barra de velocidade Está marcando velocidade porque o pneu está no ar E o pneu está girando lá O pneu traseiro É É É É É É É É Uma barra de suspiro do motor Câmbio CVT Dispensão, mano amortecida Descanso central Descanso lateral Olha, vou pegar a turma de surpresa Vou pegar a turma de surpresa Olha quem tá por aqui, a galera Escuta o clube Rafael Cantarelli Tudo bem? E o Google Assunção Eu sou Honda, eu tô no Honda O Elite, gostou Tá novo E aí E aí E aí E aí E aí Os controles são bem suaves Aliados com as motos modernas E aí 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 E aí